Passamos os 30 minutos da primeira etapa, placar de 0 a 0, você acompanhando, Atlético-Barnense dependendo de um pontinho só para subir, contra o Parna Clube, endurecendo as coisas aqui, mais um cruzamento, olha o toque de cabeça, vai sobrando com o Cleverson, GOOOOOOOL! O Atlético-Barnense, o menino Cleverson como um centroavante, o chute para dentro do gol, o Atlético-Barnense sai na frente com o Cleverson, faz barulho, o torcedor atleticano não é com o estádio, o garoto Cleverson, com estatura, até mesmo de centroavante, mas ele é zagueiro. Depois foi para a galera, aviãozinho e tudo, a vibração dos jogadores, o Atlético-Barnense sai na frente, com o garoto também, revelação atleticana no ano. Maranhão voltando para marcar o cruzamento, vem, Anderson, GOOOOOOOL! Do Tricolor! Do Tricolor! O zagueiro Anderson para desviar no meio de todo mundo, o torcedor Tricolor, aquele que nunca para de fazer barulho, vai vibrando. Cruzamento que veio, o desvio do zaqueiro Anderson, a marcação errada ali do Manuel, chegou atrasado. Um jogo tenso, um jogo importante, clássico é clássico, como já dizia outro, e vice-versa, Adida. O Anderson antecipou ali, foi muito rápido, a bola bem batida, linha de fundo, uma falta de atenção.